Coração Flama Coração Flama Coração Flama Quirinos de Aguacha O que sabe amor O que sabe Bom dia terra falhosa sabe Coração Flama 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 Se inscreva no canal E aí 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 Vou usar com o jeito Vou usar com o jeito, olha Só assim, só assim Agora, canseira aqui, aburrindo Mostrar no meu bem Aí, aí, aí Só bonito, só bonito, só bonito Só pular, rapaz Só assim, só assim Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Lutava festa Lutava festa Lutava festa Lutava festa É mole, minha amiga Lutava festa Lutava festa Vocês podem ver Vocês não estão dizendo Ok Família Gossi Não te lembro a última vez que me enterra foi Eles reclamam Mas são os meninos Eles reclamam Mãe que canta aquela música Não creio de aquele jeito Hoje não sou a cantar Além de cantar Não trouxe aquela menina Voz de ouro Que já já não se movia a falar Ele é a ir Os meninos recebem o barulho Exatamente Bem ali Aproxima de nós Já nos dá o microfone Cora, cadê o microfone Nós recebem o barulho Eu sou pronta Ok É aquele menino que fala É aquele jeito Mãe que não faz direito ou não? Não faz direito ou não? Nunca faz Nunca faz Rapaz, não faz direito ou não? Rapaz, tá comigo Hoje eu conheço tá bonito agora Já chora, mas já tenta Uma casa conseguir Não sabe, mambo, pra não esquecer Casar se é fácil pra mim Por favor, entende Eu sou pronta Eu sou pronta Eu sou pronta A gente é um dia Nessica, ele Por nós últimos Vamos lá, coelho Não acredito 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 Nunca mereci Nunca pode Nem mais um fé É um aliento que camerece, é sinto só Nunca pôr e nem seguir Nunca pôr e nem imaginar Mas foi bom que catarapas que sim Eu vou catarapas que sim Eu vou catarapas que não tem que se acusar Sonho sacando com nós, carapas que não De um aliento que não tem que se acusar Nunca jura, manca pôr e nem seguir De um aliento que não tem que se acusar Nunca jura, manca pôr e nem seguir Nunca pôr e nem seguir Rapaz, é assim que tá fazendo, ok? É pôr e sim Rapaz, não sei comigo ou não? É assim É que sim A meu rapazinho direito Que a polícia nem que se acusar É assim ou que sim Sei Ei É um aliento que não tem que se acusar Te jura, manca pôr e nem seguir Só mais um aliento que não tem que se acusar Tem um barulho bem forte pra Laíri, família. É merece o que merece. Obrigada, até a próxima. Já já nós sabemos como é que a gente vai fazer, ok? É talentoso agora. Acabam com essa solteira, não se deixem ali. Quem está levando? Quem está dentro de casa? Eu estou levando. Você está levando dentro de casa ou não? Você está levando dentro? Minha bróra, você está na live. Mulher só, jo. Mulher só, você também? Eu estou levando dentro. Barulho! Até a próxima. Ok, família. Chamaram aqui a senhora. Depois de 20 minutos. Não sei se a senhora aguenta mais. Não sei. Só a senhora merece. Não vai se dar. Deixa eu começar aqui a senhora. Já mancha. Não tem que ter a lua e beijo. Assim. Un croce é terra. Te levanta. Terra faz. Un croce é terra. Lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Un croce é terra. Não tem que ter a lua e beijo. Diga, caramba. Lá atrás. Lá atrás. Ele é assim, forte e ministro mexido Checa-me o que está dando Gente grande que esqueci Checa-me o que está dando Já não começa a aquecer Checa-me o que está dando Suca sabe então prende Checa-me o que está dando Se quitar ali a porcentagem abusar Vem todo além do street e todo além do club Masso-masso tem de pé na tropa Um simbete que trauta a prensa a avião Brabo na escusa moda ambulando Lari se fica o estilo de mercando Se tenta tomar ramen e de terra Bota aquele coisa assim de terra a terra Luta dele sem pressa Nós que é dono de festa Puto praia e a surge Vim velha de travessa Vim mas sabe que nós creio que tem Cabo pra nada se busca com o chão Nos sonhamos em uma memória em apoio Cabo perdiar o Naponi que vai dar a fã Checa-me o que está dando Que ele perde Checa-me o que está dando Checa-me o que está dando Checa-me o que está dando Checa-me o que Checa-me o que Checa-me o que está dando Forte ministro da Mexic Checa-me o que está dando Gente grande que esqueci Checa-me o que está dando Já não começa a crescer Checa-me o que está dando Só que sabe então prendi Checa-me o que está dando Ronaldo dão bolha Daquilo pintou o meu Messi Nós é papai de bolha Quem diz grande que esquece Corpo inteiro e chumonha balila Abraço bem forte pra minha família Mora caro sem estopir na via Se quinta delha partemos a via Checa-me o que está dando 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 Eu não sei se você... Apenas pibras Crença 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 1, 2, 1, 2, 1 2 3 Ok, assim, 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 aí, barulho, terra, fã! Exatamente, terra, fã, 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 fã! Fã, 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 fã! Fã, 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 f Sá bonita, assim não vai entrar, fala atrás Sá bonita, eu tô assim comigo Sá de bonha fora, povo é conchinha, mãe Sá de bonha roubeira, povo é conchinha, as guentes Porque menina, dias hoje, deixa mundo flama, não É só pra largar e pôr, mas cada dia você gosta mais Deschamo no Fala, nem nougataleia Deschamo no PAPIA, nem cavofo Midi Deschamo no Fala, nem nougataleia Deschamo no PAPIA, nem cavofo Midi Deus vem comigo! Não é minha mente, mas solteiro, mas com o vó Na ponta xindinhaco sem entrar na ginásia Compratamuños! Deixamo no Fala Nenucatalina Deixamo no Panga Nenucatalina Deixamo no Fala Nenucatalina Deixamo no Panga Nenucatalina Deixamo no Panga Sonhos! Quanto RPM 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 Em que ouvem manda Quanto RPM by Paseyo Bate Entra para a boca de Deus Goiça preta, como eu sou de Deus O que eu estou dizendo do presente do mal Que morre em casa, eu não sei! Outra, outra, outra Não tenham muito mais Não tenham muito mais Outra, outra, outra Não tenham muito mais Outra, outra, outra Outra, uma, outra Não tem nada Não tem nada Boutene, boutene Boutene, boutene Boutene, boutene Ecuso! Ecuso! Terafale, sou quem é que gosta pra fazer barulho, né? Exatamente, Terafale Bom Terafale Chão com o postão Ok? Terafale Ante, não fique acuza